Bom pessoal, agora vamos para a parte mais prática aqui, eu até vou passar o notebook para o Antônio que tem mais experiência nisso, mostrar como a gente faz a instalação do Agile Server, lembrando que esse é um software gratuito, isso né, é um software gratuito para provedores de internet e o Antônio vai mostrar em detalhes aqui o que vocês precisam fazer para ter acesso a esse portal e esse portal exclusivo para provedores de internet da TP-Link e acesso ao Agile Server. Show de bola, primeiro de tudo a gente precisa entrar no site da TP-Link, né, então dentro do site da TP-Link aqui a gente tem algumas guias, né, do portfólio da própria TP-Link e a gente tem um menu aqui de suporte, tá, entrando na parte de suporte, a gente vai descer aqui a página e a gente vai ter um botãozinho lá chamado Agile SS, Agile Config 2.0, tá, então a gente vai entrar aqui dentro. Quando você clica nesse botão, tá, ele não vai cair nessa tela aqui direto, ele vai pedir um login e uma senha, tá. É um cadastro prévio que você tem que fazer, ele demora mais ou menos 48 horas úteis para ser ativo, né, então você se registra lá com o seu login e sua senha e assim que for aprovado o teu cadastro aí você entra com o seu login e sua senha e você vai cair nesse portal, tá. Perfeito. E o que nós temos aqui nesse portal? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, se não fica abaixo demais. E o que nós temos aqui nesse portal? Primeiro, a gente tem uma opção aqui para entrar em contato com o suporte técnico, então você, provedor, você tem um ambiente que você pode conseguir colocar o que você precisa de ajuda diretamente conosco, tá, então isso aqui vai cair diretamente para pessoas, não é um ticket, por exemplo, é um sistema humano, né, é uma tratativa humana. Então aqui as pessoas vão conseguir falar com a gente, você recebe esse e-mail lá. Inclusive às vezes pode falar até comigo. Tá, legal, então quando preencher isso aqui vai cair na caixa de e-mail do pessoal. Exatamente, se for uma coisa, uma dúvida simples, a gente consegue responder no e-mail, se for uma coisa, um problema, uma situação específica, cada caso tem uma tratativa, então a partir daí o cara consegue entrar em contato já caindo direto com o nosso setor que cuida desse tipo de equipamento e não com o suporte doméstico, tá. Tá, perfeito. Feito isso, né, o cara teve acesso a esse portal, vamos ver se vai tocar a musiquinha de novo aqui, beleza. Beleza, e dentro do centro de download a gente tem algumas informações aqui, tá. Agile Config, Agile CPF Firmware e Agile Access, tá. Antes de eu falar sobre o Agile Config, em Agile CPF Firmware, é legal a gente mencionar que existem as firmes mais atuais para esses modelos W aqui nesse menu, tá. Então, sempre que tiver uma firmware para correção de alguma coisa, a última versão de firmware disponível, com por exemplo, correção para determinado coisa ou até mesmo a última firmware para cada um desses equipamentos, você consegue baixar direto daqui, tá. Perfeito. Segunda questão, a gente vai abordar isso aqui mais para frente também, eu acho que acredito em outros conteúdos, né. O Agile Access, que é uma outra ferramenta também que a TP-Link agrega serviço aí, tá. Em Agile Config, a gente consegue baixar o guia de usuário, né, o download do guia de usuário, né, o manual de como utilizar essa ferramenta e a propriamente dita ferramenta Agile Config 2.0. Tá. Eu já realizei o download aqui na sua máquina, né, então vou só minimizar aqui. Pode minimizar então. Quando a gente faz o download, né, vem um zip que tem esses três arquivos, tá, que basicamente é o Agile Server Setup, que é o script que vai ficar rodando depois no final, né, o Macbin, que é onde você vai fazer aquela planilha com os Macs, né, que seria a extensão dessa ferramenta para configurações específicas e também a senha de instalação dos arquivos, tá. Perfeito. O processo de instalação, ele é bem simples, né, deixa eu só colocar aqui para instalar. Ele não tem nenhum segredo, é um Next, 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 sem fim. Então você só aceita lá os termos de contrato, dá uma lida caso você queira, né, e coloca essa senha que está aqui no Notepad, eu já copiei aqui para ficar mais fácil, né. A gente vai instalar, a gente deixou selecionado para criar um atalho aqui na área de trabalho e faz a instalação. Bem rápido, bem simples, tá. Mesma coisa do Macbin aqui também, tá. A gente vai fazer essa instalação, ele é só um setup normal, sem nenhum segredo. Vamos dar um Next aqui, a senha já está copiada. Vamos selecionar para criar um atalho aqui na área de trabalho e vamos instalar essa ferramenta, tá. Pode colocar que sim. Vamos lá. Ele pediu para substituir porque a gente já tinha instalado antes para poder verificar, para me mostrar para o Matheus. E aqui, se você quer abrir a ferramenta ou não, vou desmarcar que não é a intenção abrir ela agora, tá. Nós temos essas duas ferramentas aqui, que é o Agile Server e o Macbin aqui, que a gente usa para fazer essa customização aí dos roteadores. Beleza. Então, para instalar, não tem segredo nenhum, acessa... Deixa eu até voltar para cá. Para instalar, não tem segredo nenhum, é só acessar lá a página do TP-Link em suporte, Agile. Você faz o cadastro, tem um cadastrinho lá, tem que fazer, botar os dados de vocês, vão verificar se são provedores mesmo, se não são, enfim. Vão liberar o cadastro para vocês, vocês já têm acesso ao Agile para fazer as configurações. Agora, na próxima aula, a gente vai falar como que a gente utiliza o Agile, como que a gente faz ele funcionar, vocês vão ver que não tem segredo nenhum.